A gente abre o seu jornal com um assunto muito sério, a notícia da morte de uma pessoa que tirou a vida de muitos inocentes. O torturador, confesso, e coronel reformado do exército, Carlos Alberto Brilhante Ustra, ex-chefe do DOICOD, o principal órgão de repressão da ditadura militar. Ele tinha 83 anos e estava com câncer. Testemunhas, não tem dúvida. Pelo menos 45 presos políticos foram torturados e mortos no DOICOD durante o comando do torturador. Ustra morreu sem ser preso ou julgado. Nas redes sociais, Tatiana Merlino, sobrinha do jornalista Luiz Eduardo da Rocha Merlino, um dos torturados e mortos no DOICOD, escreveu que hoje é um dia triste. Dia triste para todos os familiares de mortos e desaparecidos sob as ordens do coronel Ustra e para os que sobreviveram às torturas. Dia triste porque Ustra morreu num hospital, deveria ter morrido na prisão. Infelizmente, hoje, a impunidade venceu a justiça. Em 2013, Ustra foi convocado para depor a Comissão da Verdade, mas não respondeu a maioria dos questionamentos sobre assassinatos nas dependências do DOICOD e negou qualquer crime. O relatório final da Comissão da Verdade apontou Ustra e mais 376 pessoas como responsáveis diretos ou indiretos pela prática de tortura e assassinatos durante a ditadura militar. Por décadas, familiares de mortos e desaparecidos lutaram por justiça contra Ustra. Mas foi só em 2008 que ele foi declarado torturador pela Justiça Paulista, em ação movida pela família Teles. O coronel foi acusado de exercitar violência e crueldade contra prisioneiros nas dependências do Centro de Repressão do Regime Militar em São Paulo. Entre os ex-presos que moveram a ação está Maria Amélia de Almeida Teles. Eu tive toda a minha família presa, torturada, inclusive a minha irmã grávida de sete meses. Meus filhos foram sequestrados com cinco e quatro anos de idade. Meu companheiro também preso. A tortura foi tão intensa que ele chegou a entrar em estado de coma. E um amigo meu, que foi preso junto com a família, Carlos Nicolau Daniele, foi assassinado sob tortura nas dependências do DOICODE, sob o comando do coronel Ustra. Em 2012, Ustra foi condenado em primeira instância a pagar indenização à família Merlino, em ação por danos morais. O coronel Brilhante Ustra está sendo processado por danos morais pela família de Luiz Eduardo Merlino, morto aos 23 anos, em 1971. O que aconteceu hoje aqui no Fórum João Mendes foi depoimento das testemunhas de acusação. São pessoas que também estiveram presas com o Merlino no DOICODE, na época, comandado pelo coronel Ustra. Eles viram o estado do jornalista depois de tanta tortura e rejeitam a versão oficial de que Merlino escapou de uma viatura policial, se jogou diante de um carro e morreu atropelado. Eu fui presa quatro dias antes do Merlino, fui torturada com ele, na mesma sala de tortura, ele no pau de arara, eu na cadeira do dragão, e eu assisti e vi o ferimento na perna dele, que depois veio a gangrinar, e reafirmo que ele foi levado para o hospital, a perna foi amputada e ele foi assassinado. Os sobreviventes, os amigos e parentes das vítimas e todos os brasileiros que defendem os direitos dos cidadãos têm hoje um bom motivo para lembrar o poema Obituário com Urras, do poeta uruguaio Mário Benedetti. Escrito em 1963, o poema parece ter sido dedicado a um dos piores seres humanos que nasceram no Brasil. Vamos festejar, venham todos, o crápula morreu, se acabou a alma negra, o ladrão, o indecente, se acabou para sempre. Urra que venham todos, vamos festejar, a não dizer a morte sempre apaga tudo, tudo purifica. Qualquer dia, a morte não apaga nada, ficam sempre as cicatrizes. Urra, morreu o cretino! E ontem, em um depoimento surpreendente à Justiça Federal, outro torturador do regime militar, Sebastião Rodrigues de Moura, o major Curió, confessou que matou dois prisioneiros da guerrilha do Araguaia, no início da década de 1970. Em depoimento que durou cerca de 10 horas, Curió, que era capitão na época, admitiu que matou o Antônio Teodoro Castro, codinome Raul, e Silon Cunha Brum, o Simão. Revelou ainda que mandou um capataz enterrar os corpos, indicou a localização à juíza da primeira vara federal de Brasília. Curió foi o mais temido militar atuante na região do Araguaia durante a ditadura. Era capitão das tropas que aniquilaram a guerrilha. Curió foi o mais temido militar atuante na região do Araguaia.